Espirro lança Cachorra Espirro lança A chorrada vai rolar E essa música em tecno E é que é Joe Roscioli Mas rapaziada não é isso que estamos aqui para ouvir, o meu nome é Rix e hoje trago-te aqui mais um react de música É verdade meu mano, hoje vamos a escutar Hungria Hip Hop com a música Temporal Meu mano, uma música que tem composição pelo próprio Hungria Hip Hop e por Unison DF no beat Produção musical por Neguim Pacificadores Duck J e Unison DF no beat Meu mano, mix por André Nine Master por Brandon Duffy Rapaziada vamos a escutar Hungria Hip Hop Temporal Mas antes de ouvirmos Inscreve-te aí no canal se ainda não és inscrito Há muita gente que vê aqui os meus vídeos e que não é inscrito Inscreve-te, não custa absolutamente nada É só carregares aí no botãozinho Bora lá, vamos então ouvir Hungria Hip Hop Temporal Let's go Vamos lá, porção na caixa Vamos ouvir aqui a história Vamos ouvir aqui a história que o Hungria Hip Hop vai cantar Já se viu ali um moço sentado a pensar na sua vida MVR Produções e Negócios Artísticos Na Trax Um filme de caiaque Caiaque? É o que fiz? Um C de cada lado Bora Hungria, let's go É impossível tentar esquecer Aquelas treta o cheiro da merenda da escola E a cada letra que nós canetou Até os professores ali achavam foda Vê lá Já fazia lá Está bonito caraca, está sentimental Isto está para fazer um tecno Mas olha lá Isto está muito fixe carai Isto está muito fixe Isto está muito fixe Só vai sentar na mesa quem rachou o pão Maior que o temporal É a fé que habita em mim Olha esse beat Esse flow Que nice Uplifting carai Só vai sentar na mesa quem rachou o pão Pão Acho que a dificuldade ninguém escolhe passar Entendeu? A tempestade que vai passar ninguém sabe Gustavo da Hungria E aqui Foi tanta tempestade que a gente aprendeu a dançar na chuva A água de mar só me lembra Gostou de choro É salgada Mas ensina mais que professor E dinheiro nenhum no mundo Paga água derramada Pelos olhos onde só a alma já nadou Eu naveguei na tempestade Nós é lenha de verdade O fogo que Deus acendeu A chuva não apagou Não comecei a sonhar brincando Eu comecei a sonhar chorando Com a comida quase pronto e o gás acabou Começou a sonhar com as coisas todas más que lhe aconteceram Mano Queria ultrapassar as dificuldades Quando eu descobri a força de cada detalhe Seria covardia minha não ensinar o segredo Maior que o temporal É a fé que habita em mim Um vendaval de sonho e realização Maior que o temporal É a fé que... Isso tá muito bonito mano Foi a fé que habita em mim Só vai sentar na mesa quem rachou o pão Quem acreditou Que abraçou a calça Olha o cãozinho Eu não abandono O que nós bebe e come o que nós come E quem me guardou na memória Comemora que eu sinto que é nossa hora Em qualquer noite aleatória Onde assaveiro fez história Só com nossa aventura É uma dedicatória E um frasco de perfume Com o cheiro da vitória Nossa, foi uma savareiro mano Não posso fazer feio Se eu tenho um acredita Então nós dois tem meio Qual é a graça do sorriso egoísta Que não deu casar com a mãe Mas só desce champanhe na pista Ai ai Ah mano Isso tá muito bonito mano F*** Que sentimento mano Que sentimento mano Só vai sentar na mesa quem rachou o pão Vão 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 Obrigado.